A onça-pintada A onça-pintada é o maior felino das Américas. Espécie emblemática das matas brasileiras, a onça é importante para as ações de conservação. Por estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, esse animal, ao mesmo tempo temido e admirado, que habita o imaginário das pessoas, é um indicador de qualidade ambiental. A concorrência desses felinos em uma região indica que ele ainda oferece boas condições que permitam a sua sobrevivência. As crescentes alterações ambientais provocadas pelo homem, assim como o desmatamento e a caça, as presas silvestres e as próprias onças, são as principais causas da diminuição da população de onças no Brasil. Reduzir essas ameaças é fundamental para garantir a sobrevivência da onça-pintada e a integridade dos ecossistemas. Podendo chegar a 135 quilos, é um animal robusto com grande força muscular, sendo a potência de uma mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. Suas presas naturais são animais silvestres como catetos, capivaras, jacarés, queixadas, viados e tatus. Outra característica marcante dessa espécie, é que ela não mia como a maioria dos felinos, assim como o leão ou o tigre e o lepardo. Ela emite uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturro. Agradeço o ministério da L captain, os convincedores disponíveis à luz do bicho. O que é isso? Vamos. Características Possui plumagem amarelo-dourado Com pintas pretas na cabeça, pescoço e patas Nos ombros, costas e flancos Tem pintas formando rosetas Que tem no seu interior um ou mais pontos Vamos lá Amém. Amém.